E aí galera? Não foi Sem a look desse E eu? Roger, Wesley É nóis É nóis É nóis aí Faça sexo Segura É nóis É nóis Fala aí MEDO Tchuc, tchuc, tchuc Raca, tucuc, tucuc É Nosso Celso Quem vem cantando essa música com a gente mais uma vez É nosso amigo Rodriguinho Ha, ha, ha Eu trouxe pra você uma dança Que você vai gostar Que você vai gostar Se ligue nesse movimento E vê só quando eu andar Devagar, devagar Fiz mal Trouxe pra você uma dança Que você vai gostar Que você vai gostar Que você vai gostar Ligue nesse movimento E vê só quando eu andar Devagar Ô, 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 Celso Vai! Ô, mamãe Mexe com o corpo mole Mole, mole, mole Ô, canta Mexe com o corpo mole Mole, mole, mole Mole, mole Mole, mole Mole, mole Mole, mole Mole, mole Nesse corpo mole Mole, mole Mole Ô, mamãe Deixa de virar se agora vai Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe 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 Anda Chega Chega I To Sobe Vamos Mali, Mali, Mali Mali, Mali, Mali